É isso, Carol. A Justiça decidiu manter preso David Nascimento Santana temporariamente, então pelo prazo de 30 dias. A decisão é da juíza Suzana Vogas Tavares Cipriano, que ainda citou no documento que a vítima vinha sendo perseguida de certa forma, até pelas redes sociais mesmo, recebendo diversas mensagens através da internet, inclusive por perfis falsos. A CNN teve acesso a imagens que mostram esse homem comprando milkshake, que foi bebido pela vítima e após isso ela passou mal e morreu. Então, através dessas imagens e, é claro, de outros elementos da investigação, a polícia não tem dúvidas de que David foi o responsável pela morte da ex-namorada Vitória da Conceição Pereira, de 23 anos. A polícia agora só aguarda, então, o resultado da perícia para saber qual foi o veneno utilizado nessa bebida. E, David, a gente relembra que ele foi preso ontem na casa de um amigo em Rio das Pedras, uma comunidade de Jacarepaguá, na Zona Oeste, aqui do Rio de Janeiro. Vitória morreu no domingo. A gente lembra também, Carol, que Vitória tinha medidas protetivas que impediam a aproximação de David. Mas, essa medida protetiva foi concedida depois de uma grande confusão. Esse homem invadiu a casa de Vitória. Ela estava na ocasião com o atual namorado. Esse homem invadiu com uma faca. Então, o atual namorado de Vitória ficou levemente ferido com esse golpe de faca. Esse caso foi registrado em delegacia. E aí, a justiça concedeu a medida protetiva. Como o David não podia, então, se aproximar dessa mulher, ele fez uma grande emboscada ali para conseguir envenená-la. Ele fez amizade com o comerciante. É isso que apontam as investigações. Inclusive, usando outro nome, ele conquistou ali a confiança desse comerciante e fez uma intermediação para que Vitória fosse fazer uma faxina na casa dele. Ela trabalhava como faxineira. E aí, quando ela chegou lá, foi recebida pelo dono do apartamento e foi envenenada por ele. Sem saber, no caso, até agora, é isso que indica a investigação. Porque David contou uma história dizendo que era apaixonado por ela, que queria pedi-la em casamento de uma forma diferente. Fazer uma surpresa através desse milkshake. Então, até agora, a investigação aponta que esse homem ofereceu milkshake sem saber ali o que estava envenenado. Essa bebida estava envenenada. Então, é claro que as investigações continuam. Agora, a polícia também quer saber mais detalhes sobre esse amigo de David, que recebeu David na casa dele em Rio das Pedras. A investigação continua, a gente acompanha, mas a justiça mantém a prisão de David. Volto com você, Carol.